Bem-vindo ao curso de GeoGebra! Nesta aula, vamos usar a ferramenta Lugar Geométrico para construir as cônicas e para rotacionar gráficos. A ferramenta Lugar Geométrico recebe como entrada dois pontos. Um ponto que percorre livremente uma reta, um segmento, uma circunferência ou qualquer outra curva, e um ponto cuja definição depende do ponto anterior. Em uma parábola, cada um dos pontos é equidistante a uma reta fixa chamada de diretriz e a um ponto fixo chamado de foco. Nesta figura, temos que os segmentos FP e PQ têm o mesmo comprimento, ou seja, que o triângulo formado por FPQ será isósceles. Vamos usar este fato para construir a parábola. Vamos começar criando dois pontos, A e B. Vamos traçar a reta que passa por A e B. Esta reta será a nossa reta diretriz. Vamos agora criar um ponto, que será o nosso foco. Vamos criar um ponto agora sobre a reta AB. Vamos traçar um perpendicular à reta B passando pelo ponto D. Em seguida, vamos construir o segmento que liga C até D. Será a base do nosso triângulo isósceles. Vamos determinar a mediatriz deste segmento. E agora, vamos tomar o ponto de interseção entre esta mediatriz e a reta perpendicular criada. Vamos agora criar o segmento de C até E e de E até D. Perceba como estes segmentos E e F terão a mesma medida. Vamos esconder alguns objetos. Agora, movendo-se o ponto D, perceba como o ponto E irá percorrer um caminho que se semelhe a uma parábola. Vamos habilitar o seu rastro para perceber isto. Como esperado, temos ali o ponto E determinando uma parábola. Vamos agora retirar o seu rastro. E vamos usar a ferramenta lugar geométrico, escolhendo o ponto E e em seguida o ponto D. Como esperado, ali nós temos a parábola criada. Podemos alterá-la movimentando-se a reta diretriz ou ainda o seu foco. Façamos agora uma elipse. Sabemos que qualquer ponto da elipse é equidistante a um dos focos e ao círculo diretor referente ao outro foco. Lembrando-se que, neste caso, um círculo diretor é aquele centrado em um dos focos e com raio igual ao tamanho do eixo maior da elipse. Nesta figura, teremos que os segmentos PD e PB têm a mesma medida. Vamos começar criando os focos para esta elipse. Vamos criar um círculo diretor centrado em A e de raio 6. Neste caso, o eixo maior da elipse criada será 6. Vamos acertar o zoom de modo a que podemos visualizar todo o círculo diretor. Vamos criar um ponto sobre o círculo diretor. E os segmentos de B até aquele ponto e de A até aquele ponto. Passamos agora a mediatriz do segmento BC e vamos determinar o ponto de exceção entre o segmento AC e a mediatriz. Vamos criar os segmentos de B até D, de D até C e perceba como eles têm a mesma medida. Vamos agora ocultar alguns objetos. E, habilitando o rastro do ponto D, perceba que ele irá desenhar uma elipse. Vamos agora remover o seu rastro. E vamos usar a ferramenta de lugar geométrico, escolhendo o seu ponto D e, em seguida, o ponto C. E ali está a elipse gerada, como já era esperado. Podemos ainda alterar a elipse como desejado. Passamos agora a uma hipérbole. Sabemos que qualquer ponto da hipérbole é equidistante a um dos focos e ao círculo diretor referente a outro foco. Lembrando-se que, nesse caso, o círculo diretor será aquele centrado em um dos focos e com raio igual à distância entre os vértices da hipérbole. Neste caso, veja que os segmentos DP e PB terão a mesma medida. Vamos começar definindo os focos para a nossa hipérbole. Vamos agora criar um círculo diretor, centrado em A e de raio 6, ou seja, a distância entre os vértices desta hipérbole será 6. Vamos criar um ponto sobre este círculo diretor. Vamos criar a reta que passa por A e por C. Agora, criaremos o segmento de B até C. Façamos a reta mediatriz do segmento BC. E vamos determinar o ponto de interseção entre a reta criada e a mediatriz. Vamos voltar o segmento de B até D e de D até C. Perceba como estes segmentos E e F têm a mesma medida. Vamos esconder alguns objetos. E agora, habilitando o rastro do ponto D, perceba que, ao movimentarmos o ponto C, o ponto D irá desenhar uma hipérbole. Vamos agora remover o rastro do ponto D e vamos usar a ferramenta Lugar Geométrico, escolhendo o ponto D e, em seguida, o ponto C. Como era esperado, aqui nós temos uma hipérbole. Façamos um novo teste. Vamos rotacionar gráfico de funções. Vamos criar uma função simples, neste caso, f de x igual a x ao quadrado. Vamos agora criar um ponto sobre este gráfico. Vamos, então, criar um seletor que servirá para guardar o ângulo desejado, o ângulo de rotação. Neste caso, vai ser de 0 a 360, variando de 10 em 10 graus. Vamos agora criar uma matriz de rotação, cuja primeira linha será cosseno de alfa menos seno de alfa, e a segunda linha será seno de alfa, cosseno de alfa. Vamos criar um ponto B, que será o produto entre a matriz de rotação e o ponto A. Vamos agora usar a função Lugar Geométrico, escolher o ponto B e o ponto A. E aqui nós temos a parábola rotacionada a 45 graus no sentido anti-horário. Vamos mudar a função. Vamos escolher, por exemplo, x ao quadrado menos 4. Novamente, veja a função e a sua versão rotacionada. Vamos, por fim, escolher ainda outra função. Digamos, por exemplo, x vezes o cosseno de x. e, animando o seletor, veremos o gráfico sendo rotacionado. Esta foi mais uma aula do curso de Algebra. Procure pelos outros vídeos do curso.